E vem gente aqui e traz uma ferramenta nova, um jeito novo de fazer, você mesmo nunca tinha visto ninguém fazer dessa forma. O que funciona mesmo é o feijão com arroz, não adianta a pessoa mudar a roda. É, isso é verdade. E o cara é mais dificulta. O iniciante vai pagar uma coisa que é cara, um Google Login, a pessoa paga. O iniciante usa o Chrome mesmo, que é o que eu uso e tá dando bom. E pra outros amigos eu também tá dando bom, então eu uso o que dá bom. E se o iniciante ele tem que usar o básico. No início, o IP dele, ele tá usando Wi-Fi. Depois que passa um tempo, ele começa a queimar. Aí a hora a pessoa botar o 4G. Mas se a pessoa quiser começar com o Nelson bem preparado mesmo, compra um molde ali, um molde, um adaptador pra colocar uma coisa. E já era, só subir. E liga e liga, entra em cada IP, em cada Facebook. Oi, você foi pegando esses macetes assim, esses hackzinhos, conversando com a galera? Conversando. Conversando, né? Tá vendo a importância do networking, né? Um fala, outro fala, aí eu... Tá, eu comecei a testar, né? Porque assim, o cara fala uma coisa, aí eu penso em uma coisa. Às vezes eu não vou pela ponta da letra que o cara fala, mas assim, eu vou pelo que eu erro e eu acerto. Eu erro e eu acerto. Você vai pela sua experiência, né? Você vai testando, no final das contas. Legal. E falando um pouco agora de página de vendas. O que que na sua opinião e experiência, uma página de vendas precisa ter pra converter? A página de vendas? É, tipo... Oferta validada. Tipo, uma headline lá de boa, uma VSL e pronto. O básico. O básico, não tem muito segredo, não. Se quiser botar as provas sociais lá embaixo, bota. Se não quiser, não bota. Porque o que é vender mesmo é oferta. Quando chegar na hora do pitch lá, precisa apertar e compra. Já era. Eu achei interessante você falar isso, porque assim, já vi várias pessoas que vendem PLR. E quando a gente chega na página de venda, é uma página branca com o player. Mas eu tava dando uma olhada na sua página e ela tem mais informações, né? Até a primeira sessão, que tem ali passo 1, passo 2, passo 3. Depois vem a VSL, aí tem mais uma coisinha embaixo. É isso mesmo. Ela tem um cronômetro também, eu acho, né? Tem, tem. Então ela tem um pouco mais de informação do que o normal, né? Então você acha que essas informações auxiliam? Rapaz, é teste. Se eu teste, eu der bom, deixa assim. Ó, o time que tá dando bom, eu só não mexe. Eu deixo, descarei o jeito que tá. Entendi, foi funcionando. Foi funcionando, eu deixei dar até agora. Quando começar a dar ruim, eu começo a alterar, tá ligado? Mas já tô testando outros PLR no caso. E vou tá com os 3. Essa semana já, eu tô testando, eu tô vendo que tá dando bom. Aí eu vou tá com 2. O nosso é ter mais oferta pra nunca parar. Porque contingência eu já tenho. Só falta ter mais PLR e... Sim, mais produtos pra ofertar. Mais produtos pra ofertar e gelo. Entendi. E qual a importância de fazer teste de novos produtos, né? Que você falou, é a etapa que você tá vivendo agora, né? Por que disso? Porque você tem um produto que tá faturando. O negócio é ter vários produtos pra nunca parar de vender, tá ligado? Porque a oferta aí, tipo... Tem cara que me copia. Aí, um bocado, né? Tem uma galera que copia pra porra aí, me copia, eu sei que eu tô rodando, ele também roda. Aí, o cliente vai vendo direto. Pá, pá, pá. Aí, eu tô com outras ofertas. Aí, quando uma começar a dar ruim, eu tô partindo pra outra. Aqui, o que vai dando melhor, eu meto o tráfego lá, tá ligado? Entendi. É isso aí. Isso é pra garantir, então, o fluxo de caixa na empresa, né? Isso mesmo. E, pra mim, o que eu acho que o quê? O iniciante, ele peca no criativo. Ele testa um e tchau. O produto vende e aí corre. Não é assim não. Você tem que testar vários criativos pra depois... Pessoal, é o método VOI. Validação, otimização e escala. A pessoa valida o criativo, otimiza e depois toca a grana lá. Pô, e você chegou a dar algumas mentorias, né? Que você falou. Foi, dei lá. E como é que foi isso? Tipo, a galera começou a te procurar, você começou a postar sobre, como é que foi? Assim, eu tô num grupo network que tem uns caras com poder aquisitíssimo que eu sei que tem grana. Aí, eu botei lá, três mentorias, me chamando no privado aí. Aí, quando os caras viram que eu tava assim, já manjando e tava quase batendo milhão no que faz, os caras pegam e me chamam. Me chamam uns 15 caras pra vim. Aí, desculpa. Eles falaram, quanto que é, mano? Eu pego agora, não sei o quê, eu pego 10 caras. 10 mil de cara. 10 mil de cara. Os meus três pagaram fácil. Pagaram, eu disse, porra, se eu tivesse botado 15 aqui, eu vim, dos caras te pagam. Aí, eu, beleza, dei mentoria aos três. Tem dois aí que o bicho já tá batendo mais de 200 mil já. Já pagou, só é um confirminho aí que você não vai te arrepender, não. Assim, eu postei pensando que não ia vender. Só que os caras chegam, a gente sabe o que eu quero e foi. Legal, cara. Pô, aproveitando que você falou isso aí de... Já foi no high ticket, né? É, de caramba. Mas é que ele falou, né? Você gosta da mentoria pra quem já tá avançado ali, né? Ele não falou isso aqui agora, né? Ele falou não é um outro. Ele falou, não é um outro. É, assim, porque, assim, a diferença de quem tá avançado e quem não tá, é que eu só preciso dar um toque. O cara pagou caro e eu só desci... O cara só me viu duas vezes e me pagou 10 contos e o cara já tá faturando. É porque, assim, o iniciante, ele precisa mais, assim, de atenção. O cara que já é avançado e fatura bem, o drop, os caras já do drop. Aí, entrou no PLA e começou a faturar. Só disse aí, mano, não sei o que, como é que escala. Porque, às vezes, o erro das pessoas é na escala, é na validação. O produto tá validado, tá vendendo, mas não tá sabendo escalar as vendas, tá ligado?